Fala aí galera, beleza? Estamos aqui num blog, um blog, um vídeo diferente aqui só pra falar pra vocês aqui Porque eu não tava tendo realmente vídeo no canal essa semana aqui Realmente eu não tava fazendo vídeo no canal porque eu tive que fazer muitos exames de sangue Tive que passar no médico, essas coisas do tipo, blá 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 Foi muita correria aí nessa semana aqui pra falar pra vocês Eu acho que do jeito que tava ali, do jeito que eu tava doente, né? Vocês não tá nem ligado, nossa eu tô meio que, tipo, sei lá, né? Eu tava doente pra caralho, né? Semana passada, daí o médico pediu um monte de exame, pediu pra mim cortar um monte de coisa Que... pra mim comer, eu não posso comer vários tipos de coisa Eu não posso ficar sentado aqui no computador, mas agora eu tenho que sair mais pra rua, andar um pouco Essas coisas do tipo, então eu tô pensando em fazer vídeos do quê? Por enquanto, até eu melhorar, até eu pegar os exames, resultados dos exames, saber o que eu tenho Essas coisas do tipo, o médico pediu pra mim não ficar muito tempo no computador aqui Então eu tenho que ficar aqui no máximo meia hora, por aí, essas coisas do tipo Então, o que que eu tô pretendendo fazer? Chamar os carinha aqui na rua, aqui, a gente sair dar um rolezinho na cidade Gravar aqui, gravar um rolezinho na cidade, essas coisas do tipo aí, beleza? Eu não sei se vocês apoiam essa ideia, eu posso pegar, colocar o computador na sala ali E a gente jogar um jogo na sala ali com a galera ali na sala ali Seria bem bacana isso, fazer um vídeo diferente pros caras ali também Eu acho que seria bacana se vocês concordarem comigo, né? Quiserem que eu faça desse tipo aí, pode ser que eu faça, pode ser que eu faça Não sei, blá blá, entendeu? Essas coisas do tipo aí Então, eu espero que vocês entendam aí Porque tá sem vídeo no canal mesmo Eu tava querendo voltar com tudo essa semana Mas o médico me proibiu, eu não posso ficar muito tempo sentado no computador aqui E então, vai ter que ser do jeito que o médico falou, né? Eu não posso, então, eu vou ter que andar mais Ter que ficar mais na rua, essas coisas do tipo aí, beleza? Então, o próximo vídeo que eu tô querendo trazer pro canal Onde a gente saiu dar uma voltinha na cidade aqui A gente foi ver um jogo de futsal da cidade aqui, né? Pela Copa TV tem de futsal Eu fui com a galera aqui da rua aqui Foi eu e os moleques ali A gente foi lá Eu gravei o jogo, uns pedacinhos do jogo lá Eu gravei eu saindo daqui de casa As coisas do tipo assim Eu não sei se vocês vão querer ver isso Se vocês quiserem ver isso aí Vocês deixem aí na descrição aí Nos comentários aí Fala se vocês querem ver nos comentários Eu saindo aqui com os moleques aqui na rua A gente pode sair mais vezes A gente pode gravar um futebolzinho aqui na rua A gente jogava futebol antigamente A gente volta a jogar depois Particularmente as coisas do tipo aí Então, diz aí o que você acha aí Você quer ver tipo de vídeo no canal Qual jogo você quer ver no canal Porque Crossfire eu não vou poder ficar jogando Porque eu tô sem força Esse braço aqui foi o braço que eu tirei sangue E eu tô sem força nesse braço Eu tô sem força ainda Eu tô me recuperando aos poucos E aos poucos a gente vai chegando Vai melhorando, beleza? Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E diz aí nos comentários O que você quer ver no canal Qual que é as coisas que você pretende ver no canal Então, é isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau